Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para não perder nenhuma... Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que você vai ver a descrição dos vídeos de short, entendeu? Primeiro você vai lá no short, vou tirar o som aqui senão dá copyright, você vai... esperem um pouquinho... Oi gente, me desculpa, é que eu ia pegar o pincel porque eu esqueci, então você vai vir aqui nos shorts, vai apertar nessas três bolinhas aqui, entendeu? Aí você vai ver um monte de cores aqui, né? Ai, isso aí, sai! Ai, esqueci, deixa eu tirar daqui, né? Aí você vai ver um montão de coisa assim, você vai clicar em descrição, isso aqui, entendeu? Clicou, né? Aí vai aparecer um monte de coisa aqui, isso aqui é pra celular, eu vou mostrar pra vocês no computador também, tá bom? E assim, aí você vai ver o que a pessoa falou no... na descrição, né, dos shorts, se quiserem eu posso mostrar pra vocês como é que vem nos vídeos normais, eu acho que vocês já sabem, né? Primeiro você vai vir aqui em um vídeo normal, entendeu? Um vídeo normal, qualquer tipo, entendeu? Aí vai clicar nesse negocinho, entendeu? Você vai clicar nesse negocinho. Aí pronto, apareceu um monte de coisa. Aí é só você descer, aí vai mais porque eu acho que a pessoa falou mais coisa, entendeu? Então é isso, gente. Se quiserem eu posso mostrar pra vocês como é que faz no computador, entendeu? E tchau!